Ela quando passa e hipnotiza, parece uma cinderela, olha ela Se desinibindo toda linda, envolvente toda bela, olha ela Se me convida eu vou com ela pra bailar, só sai daqui quando o baile acabar De big apple ou red, só pra represtar, ainda lambe um jeito pra me resistar É que eu piro quando ela desce e mexe pra me provocar Manda um quadradinho e joga o cabelo, assim não dá Faz carinha de anjo, conheço o jogo, tu é bandida Para o baile inteiro com seu cuidado e nos enfeitiça Ela quando passa e hipnotiza, parece uma cinderela, olha ela Se desinibindo toda linda, envolvente toda bela, olha ela Se desinibindo toda linda, envolvente toda bela, olha ela Se me convida eu vou Se me convida eu vou com ela pra bailar, só sai daqui quando o baile acabar De big apple ou red, só pra represtar, ainda lambe um jeito pra me resistar É que eu piro quando ela desce e mexe pra me provocar Manda um quadradinho e joga o cabelo, assim não dá Faz carinha de anjo, conheço o jogo, tu é bandida Para o baile inteiro com seu cuidado e nos enfeitiça Ela quando passa e hipnotiza, parece uma cinderela, olha ela Se desinibindo toda linda, envolvente toda bela, olha ela Ela quando passa e hipnotiza, parece uma cinderela, olha ela Se desinibindo toda linda, envolvente toda bela, olha ela Se me convida eu vou 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 Mais um cobra de Mais um cobra de Mais um cobra de Mais um cobra de